Sim, para mim a política não é um lugar de reafirmação das nossas individualidades, é um espaço de construção de projetos coletivos e acho que nós precisamos fazer com que isso aconteça em 2022. A resposta é sobre a Frente Ampla. Sim e não. O que eu acho que vai acontecer? Eu defendo a Frente Ampla, eu acho que a gente precisa construir uma ampla unidade, que não é uma unidade programática com relação ao governo, certo? É uma unidade relacionada à interrupção de toda a fragilização da vida democrática e das instituições do país. Essa é a nossa unidade, a unidade para barrar o Bolsonaro. A unidade daqueles que acham inconcebível que hoje, no dia que a gente está gravando, o presidente diga com naturalidade que se não tiver o voto impresso vai ter convulsão social, né?